Vendo tudo, vendo tudo, vendo tudo embaçado Tudo escuro, tudo claro Deus meu, Deus meu, por que não escuto mais a sua voz? Dói tudo, dói tudo na minha mão Nem os pregos, nem os açoites Dói mais, Deus meu, Deus meu Que não senti mais o teu amor Olhando para baixo Um beijão, um beijão E Maria Com sede Doendo tudo Cristo ainda é doce Consola a sua mãe E seu discípulo que chora Eis aí teu filho Filho, eis aí tua mãe Dor, dor, dor Eu sou o verbo Seja feita na tua vontade Assim na terra como é nos céus O teu amor é melhor que a vida Está consumada Vendo tudo Vendo tudo Vendo tudo Vendo tudo embaçado Tudo escuro Tudo escuro Deus meu, Deus meu Por que não escuro Porque não escuro mais a tua voz Dói tudo Dói tudo Dói tudo Dói tudo Dói tudo Não Mathia Alma Nem os prêmios Nem os açoites Dói mais Deus meu, Deus meu Que não sente mais O Teu amor Olhando Para baixo E João E Maria Com sede Doendo Tudo Cristo aí É doce E consola a sua mãe E seu discípulo Que chora, mãe E daí, Teu filho Filho, e daí Tua mãe Dor, dor, dor Eu sou velho Seja feita a Tua vontade Assim na terra Como é no céu O Teu amor É melhor Que a vida O Teu amor É melhor que a vida Está consumada Deus meu, Deus meu Por quê? Por quê? Por que, porque, porque, porque Por que, porque Por que, por que, por que Me abandonaste? Por que me abandonaste? Por que me abandonaste, Deus? Por que me abandonaste, Deus? Aba, papá Aba, papá